E lugar bonito de se ter Minas Gerais Quanto mais ando quero mais você E lugar bonito de se ter Minas Gerais Quanto mais ando quero mais você Minha raiz pra cantar Meu coração deixei aí Histórias do meu lugar Vê se me leva Me leva E lugar bonito de se ter Minas Gerais Quanto mais ando quero mais você E lugar bonito de se ter Minas Gerais Quanto mais ando quero mais você Meu coração quer chorar De Aleijadinho a Drummond Tira dentes JK Vê se se lembra Se lembra Meu coração quer garimpar Tentas riquezas de lá Diamantina de Araxá Beijar Beija E lugar bonito de se ter Minas Gerais Quanto mais ando quero mais você E lugar bonito de se ter Minas Gerais Tanto mais ando, quero mais você O coração de estudante Agigantando a gerais Do nascimento em Miltons Miltons, Miltons É lugar bonito de se ter Minas Gerais Quanto mais ando, quero mais você É lugar bonito de se ter Minas Gerais Quanto mais ando, quero mais você Já não dá mais pra ficar Histórias do meu lugar Saudade vai me carregar E assim me leva Me leva É lugar bonito de se ter Minas Gerais Quanto mais ando, quero mais você No coração Não dá mais para ficar 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 É lugar bonito de se ter Minas Gerais É lugar bonito de se ter Minas Gerais Não dá mais para ficar Minas Gerais Feataremos Amém. 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 Amém.